Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo hoje, a gente foi fazer umas comprinhas no supermercado e eu fui lá com o William e vamos conferir como é que ficou o vídeo, tá bom? Eu não mostrei muita coisa, não comprei muita coisa, porque não foi a compra oficial do mês foi comprar só a cada 15 dias, porque eu não compro grande de mês, mês por mês porque eu sempre fico comprando mais, eu costumo comprar a cada 15 dias, quando vai faltando, tá bom? Então confere o vídeo, antes disso deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve, tá bom? Que ajuda demais, meta de 100 likes, só isso, só isso, só para ajudar a gente, beleza? Então confere o vídeo aí, fui lá no supermercado mais o William Mostra aí William, como é que ficou a língua, supermercado, mostra para o povo aí É, vamos nessa, vamos para o vídeo E aí William, vamos levar quase com arroz Esse aqui está 19, 19,40 Vai levar o pacotão, ó Olha aí pai, bota aí Uau, vai, uau Vamos para o pacotão Feijão 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 não precisa, que vem do interior todo dia Fábrica chiquinha Farinha Também não precisa que tem Não é aí paizinho, falta o que aí paizinho Vinagre não Colocão já botei Falta número de milho não Já botei açúcar Açúcar 3,70 Macarrão Macarrão Óleo Tá bonito Tá bonito é o preço do óleo, viu Óleo ABC, 10,50 Sim, a 15 de milho 15,60 Que é Olha lá, tu no espelho lá Ó Ciclo Bora ali procurar a linguiça pai Já bota a moquinha aqui pai, no nosso carrinho Ovo, café, sabão e pó Óleo Colocão de arroz Milho cinza de galinha E arroz Vou pegar só algumas coisinhas que não tá tendo lá em casa hoje Sabão tem Falta linguiça Suco de cajão Ah, aqui é o suco de cajão Leite em pó também tem Não tem manteiga não, né Ah, é, não Não tem condição não Um balde Fazinho Quer levar da nonha, fazinho Vai querer levar da nonha Bota da nonha, não Cadê não tem não Tá pra cá O seu tá aqui Nossa, filha do que é quero, né Olha a cara dele Olha o que O que é que ele tá mais interessado no supermercado Todinho Aí Bota não, paizinho Tá muito caro Bota, vamos botar Pega aí, pega Pega aí Pega aí Pega Vixi, olha ali Olha aí, amor Não vai rasgar agora não, por favor, amor de Jesus Quer mais? De chocolate tu não gosta Tu não gosta desses, Otay, não Pera aí, pera aí Tá bom, só isso aí tá bom Vou pegar outro negócio aqui pra tu Vou pegar o Como é que é o nome daquele negócio? Todinho, que não tô vendo aqui A gente vai fazer a Todinho Vai levar nessa câmera Tá quanto a linguiça? Não, não, a outra, a calabresa Bota aí um meio quilo ou mais O churrasco não é o qual é desses aí que é bom pra gripe Pra gripe? É, pra misturar com o chá Não tem nadinha que é bom Cravinha, alguma coisa Aqui, cravinha é bom, né? Aí tem cravinha Aí tu faz chá Cominho Cominho Mas o pacato tá rosto que é cravinha Não, não sei não Ah, meu Deus Tem que passar o palmo de por aí Não tem que ser o palmo de mais Mulher, que é isso Poxa, um patoca também Não sei o que é não Eu acho que é cravinho Que boto Eu vou pesquisar bem aqui na internet Aí é tudo é com o chá Pra beber Pra usar o é tudo Pra botar no mel, rapaz, no mel Não, era pra botar no mel Da comida que eu não compro não Que quem sabe é a minha mulher Eu não sei Cravo da Índia Cravo da Índia? Pra que esse cravo da Índia? Comida, é? Chá Pesquisar bem aqui Canela da China Canela da China Tô que pesquisar bem aqui Qual que é a boa Vou botar no mel pra catar Meu Deus Beijo aí de novo Oh, meu Deus Tô rogando a tua mãe Meu Deus Quer tão abriga Com gengibre e canela E mel e limão Tem nem pauta que ela já tá bem Em quê? Pó Me dá, moço Isso aqui Não sei nem como é que faz com isso aqui A gente gosta mais de pau Pra guardar na rua Me dá aí, me dá aí Pau de pau? Não, senhor Pau de pau é ruim demais Deve ser ruim demais Fica uma comprida pequena demais Não vai caber nadinha Cadê a linguiça? Deu aí? Bota aí que tu vai pagar lá Rafael a linguiça não Ah, mesmo Cadê? Eu te botei aonde? Vai lá? Botei Tu botou? Deu quanto esse pedaço? Ah, pode ir lá Ah, pois tá bom Tchau, obrigado Procurar o que mais, William Vamos procurar o que mais Rapadura Diz que rapadura é bom também Diz que rapadura é bom pra tosse, né? É? Vou levar Tudo que for bom pra tosse aqui, eu vou Põe, William Um docinho, William De leite Doce de leite, cara Compreendo só besteira Vou botar aqui no assunto pra jogar fora E vamos embora Vamos embora Que o tamanho já tá de saída Leite e pó não vamos levar, não Acho que na tela Vou botar um Nunca, nunca falta um Você precisa mesmo Vamos embora, William Solta Não vai achar até o todinho não, William Vamos embora Vamos pra rolar Vou levar aquele biscoitinho dele Esse biscoitinho aqui Pira aqui, hein, minha filha É bom Ó, William Agora nós podemos ir embora Vamos embora? Bora embora? Bora Bora Vai botar? Vai levar logo, né? É Olha, ele comeu isso aqui, ó Ele comeu um aí por fora Tem a cartela aí? Tem Fica quieto Vai cair E trocar? Oi, pai E a trocada ali pra mim fica no vermelho, também O ovo de granja, né? O vermelho É melhor que esse dali Fica cento e vinte e quatro, viu? Uhum Cento e vinte e quatro Ué, 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 ué Vai aí Faz Ué, 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 ué Diz Ué, 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 ué Bom, pessoal, só vou mostrar as compras pra vocês aqui Só lembrando que aqui não é a compra do mês Até porque minha mulher não foi E aí eu tinha pouco tempo e também eu não sei comprar todas as coisas, sabe? Eu não gosto, eu perdo muito tempo E aí ela tava esperando pra voltar pro trabalho E aí eu fui comprar só algumas coisinhas pra... Pra esses dias, porque a gente não tava em casa, tá bom? Eu vou mostrar aqui as compras Eu comprei só açúcar Dois pacotes de açúcar Eu comprei o café Aí comprei esses nissinho aqui Que eu sempre compro quando eu vou lá no supermercado Comprei flocão de arroz Que o de milho aqui em casa eu tenho ainda Aí comprei esse docinho aqui Docinho de leite que é bom demais Comprei esse arroz aqui, cinco quilos E eu comprei uma rapadurazinha aqui Que dizem que é bom pra tosse Tá todo mundo tossindo muito Sabão, dois cabões, um Até a minha garganta tá até falhando a voz Tanto que já tossi esses dias Aí trouxe esse biscoito salgado aqui Ipiraquê Melhorzinho que tem que todo mundo sabe Comprei um leite em pó Só um porque aqui tem eu nem ia comprar Um litro de óleo de ouro Dez e cinquenta litro de óleo de ouro Ovo Ovo de granja vermelho Ovo Ovo de granja que é o melhor que tem Que eu até troquei Tinha pegado do normal lá o branco Porque eu não sei nem como é que chama Canela da China Vou fazer um chá E é isso Um suco aqui de caju Pois é Basicamente só isso Tá bom Só explicando porque que foi pouco Isso aqui Só isso aqui Deu acho que umas duas sacolas De linguiça Eu comprei também linguiça E um peito de frango Que tá na geladeira Só isso aqui Deu cento e quarenta reais Cento e quarenta reais E ele já vai estragar o doce Pois é pessoal Esse foi nosso vídeo Quando eu for fazer uma compra maior Eu mostro Mostro tudo pra vocês E as marcas que eu escolho Que é a marca mais barata E até o próximo vídeo Olha galera Eu esqueci de mostrar pra vocês A listinha Mas o Cristian acordou Não vai deixar eu mostrar Olha ele tomando Ele já rasgou uma aqui Não dá pra mostrar Onde cento e vinte e quatro Tem o de dezessete Só esqueci de botar algumas coisas Dezessete não Solta Cristian E aí